Tem história de polícia com o seu Paulinho Serra. E por essas de hoje, você tem problema com a polícia, Paulinho. Não, não tem problema nenhum com a polícia. Tu não tem problema com a polícia? Graças a Deus. É a polícia que tem problema com você. Mas eu quase tive, velho. Como é que é isso? Falando sério, não é brincadeira, não. Eu dava aula de teatro numa escola de balé. Era vendedor, era contra a regra, aquela fase da profissão que a gente faz tudo, né? E eu tinha comprado um carro há pouco tempo, um carro que dava pra ver o chão passando, tinha furo. Uma parati toda zoada. Tinha furo mesmo? Tinha furo mesmo, sério. Era tipo um carro dos flistos. Sério, sério. Tanto que eu não levava ninguém, eu falava, não, não entra não, porque o carro tá... Porque só o meu pedaço que tava bom, o resto ali... Eu falei, tá bom, tem que melhorar esses buracos aqui dessa estrada, que eu via realmente buraco. E, cara, no intervalo de uma aula, eu dava aula de uma da tarde às duas e meia, e às cinco horas eu dava uma outra aula. No intervalo, eu fazia balé, porque era numa escola de balé, eu tava com aquela roupa de balé, sapatinho de balé e tal, fazendo uma balézinha, no intervalo, o telefone da escola tocou, e era a menina que foi um anjo da guarda na minha vida, a Alessandra, me ligou de lá e falou assim, olha, passaram aqui no escritório e deixaram um convite pra você. Eu falei, pô, então, convite, é o quê? Estreia, hein? Vamos lá, estreia, que é teatro? Não, convite pra você aparecer na 34DP. Eu falei, não conheço, é grupo de teatro. O que é essa parada, eu não conheço. Brode, era pra eu ir na delegacia. Fiquei aquele final de semana, cara, eu falei, cara, que convite deve ser esse? Será que é um laboratório, um filme, vão me chamar e tal? Marquei com o meu tio, que era advogado, tipo, 11 horas da manhã, na segunda-feira. E aí cheguei lá, eram duas delegacias que estavam funcionando num lugar só, 35 e 34, porque estavam em reforma e tal, e aí estavam lá, as duas, eu já achei estranho isso, que era um lugar que não era uma delegacia. Eu falei, cara, que estranho, mas fiquei lá esperando, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, morrendo de fome. Meu tio não chegava, eu falei, quer saber, cara? Ah, porque você estava do lado de fora esperando. Do lado de fora esperando o meu tio. Eu falei assim, ó, eu vou entrar. Não devo nada a ninguém. É isso. Moleque trabalhador, vou chegar lá, vou ver qual é. Aí cheguei lá, tinham três caras assim, sentados, com o uniforme da companhia de telefone do Rio de Janeiro. Na época do Telemar, eu cumprimentei e falei, rapaziada, beleza. E um advogado, assim, na hora que o cara olhou, já me olhou assim, eu falei, pô, eu ligar a galera daí. Rapaziada, boa. Aí o cara entrou assim, falou tudo, aí o cara entrou assim, lopinho. Aí atrás dele estava uma beca, sabe aquela pessoa de formatura, assim? Escrito diploma de datilografia. Eu falei, cara, sacanagem. Isso é brincadeira. É sacanagem, cara, e aí, meu irmão? Como é que tá? Ó, entrou ali, os caras já te viram já, já te reconheceram. Falei, mas teatros? Me conheceram de onde? Com quem que tu tava na hora do assalto? Falei, quem foi assaltado, gente? Me conta. Eu falei, não tô sabendo. Não, não, porque a gente já sabe que foi você, entendeu? Os caras já bateram a fita ali, a gente só vai fazer o reconhecimento. Aí me carregou pra um lugar, me botou numa sala, sozinho. Cara, sério, parece piada. Aí uma porta e buraco da fechadura, os caras olharam, falaram, o reconhecimento já foi feito, aí o advogado, vão pedir a preventiva? Eu falei, o que que? Eu tô... Preventiva de desvivente? Preventiva, já escutei essa palavra, preventiva. Prisão preventiva. Aí meu tio chegou, brother, graças a Deus. O que que foi? O que que tá acontecendo? Aí saiu o policial mal, entrou o policial bom, botou a pistola na mesa e falou assim, cara, é melhor tu falar logo, o que que aconteceu aí com quem tu tava na hora. Eu falei, cara, eu não tô sabendo, o que que vocês tão falando? Eu não tô... Já tá boba essa brincadeira. O que que é? O que que tá acontecendo? Tio? Aí eu falei, não, fica tranquilo, deixa eu ver o que que é aí. Os caras conversando lá, e meu tio, pra me tranquilizar, sempre brincalhão, querendo quebrar o clima. Tila S, obrigado. Tila S, que, pô, foi... realmente ajudou muito. E tirou uma foto preta e branca de um neném com uma montagem, com uma jeba gigante. Fala aqui a minha foto quando eu era criança, ó. Só pra quebrar o quê? Eu falei, tio, peraí, acho que agora não é o momento. Tão querendo me prender, tem uma montagem. Eu imagino o que que deve fazer no WhatsApp. Aí, brother, começou o pavor que eu tive que provar que eu era inocente. E o Brasil é muito louco, porque assim, junto a nós quatro aqui, quer prender alguém, a gente vai lá e fala que é bandido e a pessoa que se vire pra provar que é inocente. A justiça é assim. Aí, o que me salvou? O teatro me salvou. Porque o horário do crime, eles falaram que foi uma e meia da tarde. Que crime foi? Desculpa. Assalto a uma armada. Olha, quem diria, hein? Assalto... Não, detalhe. Detalhe. Os caras falaram assim, ó, os caras já viram que foi você. Aí, no depoimento, eram dois homens. Um, eles não viram. Primeiro depoimento. E o outro era moreno e alto e forte. Falei, cara, eu sou o invisível ou moreno? Só pra eu saber. Eu mesmo ajudando o meu tio. Tio, tá vendo? É caô. Quando bate palma de cima, gente, pelo amor de Deus. Isso é traumatizante pra mim. Cara, eu fiquei apavorado durante um tempo. Isso foi desenrolando e cinco anos depois... Você falou que o teatro te salvou. Desculpa, eu te interrompi. Por que que salvou? O teatro me salvou porque a ficha de chamada das crianças que estavam lá de uma às duas e meia foi meu álibi principal. porque eu não estava no locado... Nem se ele tivesse errado o horário por uma, não dava tempo de eu chegar. Você tava dando aula. É, porque o que eu tava roubando era meu cúmulo. Sacanagem! Eu tava dando aula e foi o teatro que me salvou nesse aspecto. E assim... Entendi. E pra minha sorte, aquela época da revistinha Aplauso, lembra? Aham, do teatro. É, eu tinha uma foto na revistinha Aplauso, aí eu levei cartaz de peça, eu fiquei falando pro delegado, pô, vai lá me ver, cara. Eu só tô... Mostrando pro cara. Eu falei, gente, o delegado meio que se convenceu. Esse cara foi ladrão? Que horas que ele rouba? Porque não dá tempo dele roubar, ele faz muita coisa. Só que eu passei esse sufoco durante esse tempo pra provar a minha inocência. O Ministério Público não aceitou o processo, porque, graças a Deus, eu juntei muita prova. Só que assim, se eu fosse... Eu era de periferia, mas se eu fosse preto e se eu não tivesse advogado, eu tava preso. Claro. Eu não tenho a menor dúvida. E aí você começa a ficar assim, caramba, quantas pessoas que passaram por isso e não tiveram a mesma oportunidade? Sim. Se eu estivesse em casa de bobeira, sem álibi, eu poderia estar preso. Mas e aí descobriram quem eram esses assaltantes? Então, os caras que me acusaram, o que aconteceu? O telefone, antigamente, era um item que você vendia dois telefones e tu comprava um apartamento, lembra? E aí, de repente, o telefone liberou. Muita gente começou a ter telefone e tinha que ter um equipamento pra instalar o telefone das pessoas. e o que foi roubado foi esse equipamento. E aí os caras que me acusaram, que trabalhava pra Telemar, eles eram prestadores de serviço e eles roubaram. Eles eram os ladrões? E eles que roubaram e me acusaram. Olha que doideiro. Eles que são os que foram lá fazer o reconhecimento? É o que foi? Exatamente. E isso me causou um trauma tão grande que eu fiquei careca, cara. Eu era muito cabeloso. As pessoas falaram por que o teu cabelo perdeu. Foi isso, gente. Tá espucado, cara. Pô, eu tinha o cabelo lindo. Mas que pânico você chegar na delegacia de boa quando vê se tá sendo reconhecido por um pessoal numa sala com buraco, numa fechadura. Algo estranhíssimo, assim. Eu só dou aula de balé, pelo amor de Deus. Eu tava no balé. Eu tava vestido de bailarino, pelo amor de Deus.